E aí pessoal, eu sou o Will, e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer um dos melhores bolos, ou bolos, 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 bolos de laranja, que você vai aprender na vida. Muito simples, fácil, e você pode comer ele em duas versões, tradicional mesmo, com um cafezinho, cafezinho com leite quentinho, ou ele gelado, super úmido, que derrete na boca. Você do Passemeda pode até ganhar muito dinheiro, tá? É uma receita diferente das demais, então fica comigo aqui, ó, não perde nenhuma etapa pra você arrasar aí, combinado? Pra começar, antes de mais nada, pra poder fazer a base desse nosso bolo, nós vamos usar claras, tá? Que nós vamos bater em velocidade máxima, até chegar no ponto de neve, que é esse ponto aqui, ó, bem firminho, e ele não escorre, tá? Agora eu vou separar essa clara e neve, e no mesmo bol, vou bater a margarina ou manteiga, se você preferir, junto com o açúcar. Vou bater tudo em velocidade máxima, e vou adicionar as gemas da clara que separamos, tá? Um a um, aos poucos, até ficar com a consistência de creminho bem lisinho e aveludado. Olha aí, a consistência que tem que ficar é desse jeitinho aqui, viu, meus amigos? Agora, é só adicionar farinha de trigo aos poucos, junto com o fermento, e vou intercalar aqui, ó, suco de laranja com o restante da farinha de trigo. E finalizando, é claro, com o suco de laranja. Com a clara e neve que estava reservada aqui, ó, eu vou incorporar dentro dessa massa aqui, ó, aos poucos, de movimento de cima pra baixo, pra não perder a aeração, tá? Faça esse processo aí, ó, em duas etapas, pra nossa massa ficar bem fofinha, tá? Agora vem um dos diferenciais que vai dar aroma e sabor, que é as raspas do suco da laranja que nós colocamos aqui, se estão lembrados? Agora, com uma forma 30 por 20, untada e polvilhada com farinha de trigo, vou sapecar toda a massa. E vou levar pra forno pré-aquecido, 180 graus, vou deixar lá em torno de 50 minutos, ou faço o teste do palito. Enquanto o nosso bolo tá ali assando no forno, vamos fazer a nossa calda, adicionando uma lata de leite condensado, o leite, e vamos misturar esse negócio muito bem. Enquanto o nosso bolo tá no forno, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, qual bolo de fruta que você mais gosta? Laranja, limão, abacaxi, que eu adoro abacaxi, deixa pra mim nos comentários que eu tô curioso em saber, tá bom? E queria convidar você aí, ó, que é novo no canal, que é o de paraquedas, se inscreva e cargue o dedo desse like, se você tá gostando da receita até aqui, combinado? Então, ó, vem comigo pra gente ir pra nossa próxima etapa, pra poder transformar esse bolo num espetáculo de bolo úmido. Vem comigo! Olha só, nosso bolo acabou de sair do forno, você pode cortar e comer desse jeito se você quiser, mas eu aqui, ó, eu vou fazer ele gelado e suculento. Então, com o garfo, eu vou fazer pequenos furos, ó, do jeito que vocês estão vendo aí, e vou pegar aquela caldinha de leite condensado que nós fizemos, estão lembrados? E vamos sapecar por cima dessa massa desse bolo aí, ó. Essa calda aí vai deixar o bolo muito úmido e suculento, não vai encharcar, vai deixar o bolo numa textura perfeita, tá? Vou pegar esse meu bolo aqui e vou levar na geladeira até ele ficar bem geladinho. Agora, meus amigos, vou fazer seu boquinho e virar um brejo com essa textura desse bolo, que você pode simplesmente decorar com coco, do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Ou então, fazer pra vender, colocar em um papel alumínio, dobrar, levar pra geladeira, e aí, meu amigo, minha amiga, é só sair pra vender e ganhar muito dinheiro. Ou então, se você for da minha turma do Faça e Como, você faz tudo e come só. E se você ficou até no final pra ver o unhinhozinho aqui, ó, vou te presentear novamente. Opa, saúde, filho. Tem essa receita de bolo aqui, ó, que você também vai adorar. Tanto na versão pra vender, quanto pra versão pra comer, tá bom? Clica aqui, corre lá e assista. Até o próximo vídeo. Fui!